Olá, amigos, muito bom dia. Este é o AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021, nós vamos falar sobre a participação do agro-brasileiro na COP26. Também vamos destacar o lançamento de uma ação para potencializar o setor leiteiro brasileiro. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado agrícola e muito mais. Antes, a gente traz o recado da nossa parceira, a Basf, empresa que é líder no setor mundial do agronegócio. Proteja o seu legado, o herbicida finale da Basf faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Esse, então, o recado da Basf, a nossa parceira aqui do AgroLink News. E você, ouvinte, também pode ser um nosso parceiro acessando agrolink.com.br. Você pode conferir notícias, dicas de especialistas para realizar o melhor manejo no campo, acompanhar de perto as movimentações do mercado agrícola, consultar também o maior banco fitossanitário para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura. Além de acompanhar de perto a previsão do tempo detalhada para a sua região, você também fica por dentro de artigos de especialistas. Então, faça como a Basf e os milhares de leitores e ouvintes, seja aqui parceiro do portal AgroLink, o maior portal do agronegócio. Acesse o nosso site e se cadastre também para receber a nossa newsletter. Nesta quinta-feira, notícia no nosso portal que o clima se mostra favorável no início da safra de soja. As chuvas registradas na segunda quinzena de outubro permitiram acelerar as operações na lavoura. Além disso, os preços dos produtos lácteos registraram um leve recuo. No Paraná, a projeção é de uma queda superior a 2%. Em Minas Gerais, um estudo busca viabilizar a exploração de pó de basalto. Pesquisa vai servir de base para pedir autorização junto ao mapa para extração. Startups brasileiras também inovam no mercado de cannabis. O mercado legal da planta deve movimentar mais de US$ 800 milhões na América Latina em 2024. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, lançou nesta quarta-feira a primeira Semana do Leite. Com o lema Leite e Derivados, alimentos que fazem o Brasil crescer, o evento nacional busca valorizar o potencial do segmento. Durante o lançamento, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou o papel pedagógico desta ação. Às vezes a criança conhece só a caixinha, mas não sabe de onde veio. Não sabe que alguém acordou cedo, que alguém apartou o bezerro da vaca, que alguém tirou o leite, que alguém pôs no refrigerador, que alguém buscou, que alguém entregou e que depois a indústria transformou e aí chegou no supermercado. Então, é muito importante que essas campanhas, essa semana, seja educativa em todos os aspectos. Atualmente, 99% dos municípios brasileiros têm produção de leite. Entre os mais de um milhão de produtores nacionais, a maioria são de agricultores familiares. Agricultura familiar com produção superior a 34 bilhões de litros de leite por ano. O Brasil, assim, se destaca como o terceiro maior país produtor do alimento e seus derivados no mundo. E do setor leiteiro, nós vamos para os investimentos em tecnologia no campo. É que o governo do Paraná estuda alternativas para garantir uma maior conectividade no ambiente rural e sedimentar o terreno para que as frequências da tecnologia 5G já possam ser aplicadas futuramente no campo. O leilão dessas frequências será efetivado hoje, nesta quinta-feira, pelo governo federal e vai atender inicialmente as 26 capitais além do Distrito Federal. Uma das frentes em análise é a aplicação dos créditos do ICMS decorrente da exportação para ampliar a rede de torres de transmissão. Atualmente, o Paraná abriga 1.400 equipamentos. É o que destaca o secretário da Agricultura paranaense, Norberto Ortigara. O Paraná hoje tem mais ou menos 1.400 estações de base, torres, para transmissão. E com mais umas... Eu peguei o compasso da brincadeira parte, a gente desenhou mais umas 750 torres. Eu consigo dar sinal de qualidade 4G em 700 MHz para todo o meio rural. Me domina, então, mais 750 torres. Eu consigo fazer isso. Com essa modalidade, uma cooperativa, por exemplo, poderia transferir o direito de recebimento dos ativos para uma empresa de telecomunicações de sua preferência para fazer o seu investimento. Ampliou o secretário Ortigara. Segundo ele, diversas reuniões que mantém com empresas do setor, existe, de maneira clara, a possibilidade de se realizar um upgrade saindo do 4G para o 5G no estado do Paraná. Agora, vamos saber como fica o tempo. A previsão completa com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, a zona de convergência do Atlântico Sul, também conhecido como Zacas, que é aquele corredor de umidade bem organizado, saindo da região norte até o oceano, permanece atuando na metade norte do país. Além disso, o ciclone, mesmo que posicionado no oceano, ajuda na manutenção desse corredor de umidade. Então, Lucas, nesta quinta-feira, novamente teremos uma boa distribuição das chuvas na região norte, diminuindo um pouco sobre o norte do Pará e norte de Roraima. Também temos chuvas bem distribuídas no Mato Grosso, norte do Goiás, norte de Minas Gerais, sul do Maranhão, sul do Piauí e todo o estado da Bahia. E tem locais onde essas chuvas podem ser fortes, como é o caso do sul do Tocantins e norte do Goiás, onde os volumes podem se aproximar dos 40 milímetros. E no leste da Bahia, as instabilidades serão bastante intensas. Alguns prognósticos colocam volumes superiores aos 100 milímetros, mas na média das projeções temos chuvas na ordem dos 60 milímetros na região. E os índices de instabilidade também estão indicando valores expressivos, sinalizando até mesmo para a queda de granizo isolado. Já na região sul, ontem tivemos temporais fortes com registro de 105 milímetros em Dom Pedrito, no sul do estado gaúcho, mas para hoje as instabilidades diminuem e avançam para Santa Catarina e leste do Paraná. As chuvas terão comportamento de verão, ou seja, na forma de pancadas isoladas, rápidas e que podem ser fortes, mas sem provocar volumes expressivos. Outro destaque para hoje são as temperaturas elevadas, em especial na região do Pantanal, onde os termômetros poderão superar a marca dos 40 graus. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre meio ambiente, agricultura sustentável e as ações da participação brasileira na COP26. Nesta semana em Glasgow, na Escócia, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, reiterou que as práticas agrícolas e tecnológicas adotadas pelos produtores brasileiros para o cumprimento do Código Florestal sejam aceitas internacionalmente para o cálculo de redução de emissões de gases de efeito estufa. A posição foi destacada em nome do setor agropecuário brasileiro durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que ocorre até o dia 12 de novembro na Europa. Conforme o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias, as metas anunciadas pelo governo federal envolvem ações para reduzir o desmatamento ilegal, além de ampliar a adoção de tecnologias para agricultura e pecuária de baixo carbono. Na atividade agropecuária inserida dentro de um plano maior, geral, de reduções do Brasil, foi reafirmada o apoio às ações destinadas à agricultura de baixa emissão de carbono, agricultura ABC, com adicionais 70 milhões de hectares de área plantada com as tecnologias e 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente reduzidos. Quanto ao desmatamento, o governo assumiu a zerar o desmatamento ilegal até 2028, com uma redução gradativa ano a ano até atingir a meta zero de desmatamento ilegal até 2028. Nelson Ananias também explicou como funciona o mercado de carbono, que é um instrumento do Acordo de Paris, para que países atinjam as metas de forma conjunta, mais barata, fácil e também eficiente. Para ele, este mercado futuro depende de regras claras para projetos geradores de créditos certificados de carbono no setor agropecuário. O mercado de carbono é um instrumento importantíssimo dentro do Acordo de Paris e foi pensado, criado, para fazer ações conjuntas entre as partes, ou seja, entre os países, no sentido de alcançar as suas metas, ou seja, as suas NDCs, contribuições nacionalmente determinadas. De forma conjunta, você pode negociar aquilo que você excede em sua meta, Então, se eu emito mais, eu sou obrigado a adquirir de países que emitem menos, que não atingiram as suas metas. Diante deste cenário, se mostra o setor agropecuário um potencial muito grande de criar esses carbonos certificados, essas unidades de carbono certificado. Porque, não só porque será mandatório no mercado regulado, no qual é obrigado a fazer, os países e as partes são obrigadas a fazer essas reduções, mas também abrindo a oportunidade ao mercado privado, que pode tanto contribuir para essas metas dos países, como negociar os seus carbonos dentro de privado, privado, empresas e fornecedores, como o produtor brasileiro, para o alcance da neutralidade das instituições e das empresas. Ainda na COP26, a CNA reforçou o seu posicionamento do agro e a importância do Brasil como um prestador de serviços ambientais. A entidade também vai buscar, durante o encontro, novos financiamentos para o setor, durante a realização da COP26. Fechando o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores agrícolas do arroz. Saca de 50 kg do grão irrigado, sendo vendida nesta quinta-feira a R$ 76,87 em Paranavaí, no Paraná. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 74,85. Já em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, R$ 71,60. Este é o preço do arroz no mercado interno, abrindo as negociações nesta quinta-feira. E com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!